Bom, agora que nós falamos sobre como a gente pode representar graficamente a distribuição de uma variável, vamos falar como a gente pode ver a relação entre duas variáveis, sendo que uma delas normalmente vai ser quantitativa, a outra pode ser quantitativa ou categórica. Então, tenho aqui um exemplo hipotético de uma situação que a gente poderia querer fazer isso. Digamos que você estudou como luminosidade afeta o crescimento de alguma espécie de planta. Então, você colocou algumas mudas para crescer em casas de vegetação sombriadas, por exemplo, cobertas de sombrite, e outras para crescer a pleno sol. E aí você quer comparar a altura dessas plantas que você mediu depois de um certo tempo que elas estão crescendo nesses ambientes. Então, digamos que você mediu umas 20 plantas de cada tipo, e estes são os seus valores de altura em centímetros. Então, sei lá, você não deixou que elas cresceram por muito tempo, então elas têm alturas pequenas. Bom, então temos aqui a altura de plantas crescendo na sombra e a altura de plantas crescendo no solo. Soldados simulados, não soldados reais, mas soldados similares ao que a gente poderia obter em um estudo de verdade. Como que a gente pode comparar graficamente estes dois conjuntos de valores? Pause o vídeo, pense sobre isso, se quiser faça um desenho à mão, e aí depois volte a assistir o vídeo que vou dar alguns exemplos disso. Beleza? Então, este é o primeiro exemplo de como nós podemos comparar estes dois grupos de plantas. Basicamente, fazemos dois histogramas. Fazemos um histograma para as plantas de sombra e outro para as plantas de solo. E uma coisa importante é que as duas figuras tenham o mesmo eixo. Porque se a gente fosse fazer automaticamente, a primeira figura, o eixo iria de 3 até 7,5. E na segunda, iria de 5 até 10. Só que isso ia dificultar a comparação. É difícil a gente comparar visualmente figuras que têm eixos em escalas diferentes. Então, para fazer essa comparação, é importante que os dois histogramas tenham o mesmo eixo. E aí, onde não tiver valores, não vai ter barras, porque a frequência vai ser igual a zero. Mas o eixo está aí, permite comparar. E nós podemos ver que no solo, as plantas tendem a ser maiores. Então, enquanto na sombra, neste exemplo de dados simulados, as plantas têm altura de 3 até 7,5 cm, no solo, tem de 5 até 10 cm. E podemos também ver que, por exemplo, as plantas de sombra, a maior parte delas está entre 4 e 6 cm. E a de sol, a maior parte está entre 7 e 8. Importante que a gente sempre tenha também os nomes dos eixos. Então, aqui no eixo X, eu estou especificando que nós temos altura. Não coloquei abaixo dos dois eixos, porque os dois eixos são iguais. Então, esse nome do eixo e essa legenda que eu coloquei aqui embaixo, se aplica às duas figuras. E no eixo Y, nós temos o número de registros. Então, quantas plantas de cada altura nós tivemos. Essa é outra forma de representar. É o chamado polígono de frequências. Polígono de frequências é basicamente a mesma coisa que o histograma, só que enquanto o histograma representa quantidade com barras, polígono de frequência representa quantidade por linhas. e eu poderia preencher a área debaixo das linhas, mas para facilitar a comparação, eu preferiria deixar sem preencher, porque senão algumas ficariam difíceis de serem vistas. E o que é que nós vemos? Basicamente, cada vértice da linha representa o ponto intermediário de uma classe. Então, por exemplo, esse daqui, isso tem 4,25, que é o ponto intermediário da classe que vai de 4 até 4,5. Esse daqui deve estar em 4,75, que é o ponto intermediário que vai da classe de 4,5 até 5. E assim por diante. Então, basicamente isso, nós podemos ver que novamente as plantas de sombra têm uma tendência a ter em alturas mais baixas. Então, os picos estão em torno de 4,5 a 4,5, em torno de 5,5, e assim por diante. Enquanto as plantas de sol, os picos estão... Temos picos também, abaixo de 100 centímetros, mas os picos maiores estão entre 6 e 8 centímetros. Então, novamente, esse gráfico mostra que as plantas de sol tendem a ser maiores neste exemplo. Qual a vantagem de um com a vantagem do outro? A vantagem, para mim, do polígono de frequências é que nós podemos representar várias coisas num gráfico só. Então, aqui na mesma figura, eu posso representar tanto as plantas de sombra quanto as plantas de sol. Basta usar cores diferentes para os dois grupos. Enquanto no histograma, seria difícil fazer isso. É preciso colocar um abaixo do outro. Dito isso, eu acho que histograma é mais fácil de interpretar. Inclusive, porque no histograma, nós vemos intervalo de cada classe. Então, nós vemos o valor mínimo e o valor máximo a qual cada classe pertence. cada intervalo de valores. E no polígono de frequências, isso é um pouquinho mais complicado de ser avaliado. Então, eu gosto mais de histogramas, mas isso também é uma forma válida de fazer essa comparação. Outro tipo de gráfico é o gráfico de pontos, jitter-close. Assim, um tipo de gráfico de dispersão. Então, jitter significa um espalhamento aleatório. Basicamente, no eixo x, nós temos os tratamentos, sombra e sol. No eixo y, nós temos a nossa variável resposta, que é a altura das plantas. E nós colocamos todos os pontos. Então, cada pontinho representa um indivíduo, uma unidade amostral. No caso, cada pontinho representa uma planta. Só que, se eu colocasse todos eles na mesma linha vertical, ia ter muitos pontos sobrepostos. Para que isso não aconteça, a gente faz um espalhamento aleatório, um jitter, que espalha os pontos aleatoriamente pelo eixo x. De modo que, nós temos uma nuvem de pontos. A localização de cada ponto no eixo x não importa. A única coisa que importa é a localização de cada ponto no eixo y. E eles estão espalhados aleatoriamente, para que não tenha tanta sobreposição. Ainda assim, alguma sobreposição pode acontecer. Aconteceu entre esses dois pontos aqui. Mas, enfim, faz parte da vida. E aqui, basicamente, nós podemos ver que as plantas de sol tendem a ser maiores do que as plantas de sombra. Na verdade, esse é o gráfico que eu prefiro. Porque esse gráfico mostra todos os pontos. Eu acho importante mostrar todos os pontos. Que assim a pessoa consegue avaliar se ela concorda com a sua conclusão ou não. Não quer dizer que você não deve mostrar outras informações. Você pode também mostrar informações como média, mediana, etc. Mas, eu acho importante mostrar os pontos. Independentemente do tipo de gráfico que você está fazendo. Então, esse é o tipo de gráfico que eu usaria para essa comparação. Outro tipo de gráfico muito usado é o gráfico de barras. Então, a gente ia falar de gráfico de barras para variáveis categóricas. E nós também podemos usar gráfico de barras para variáveis quantitativas. Só que o contexto é um pouco diferente. Então, no eixo X, nós temos o tratamento. Novamente, se são plantas de sombra ou plantas de sol. Plantas crescendo na sombra ou plantas crescendo no sol. Eixo Y, temos a altura, que é a variável resposta. Então, nós temos as barras. E nós temos essas linhas, ou esses bigodes, whiskers, estendendo para cima das barras. Esses bigodinhos são tipo uma medida de variação. Então, nós temos a média. A altura da barra representa o valor médio. E nós temos uma medida de variação, que pode ser desvio padrão. Pode ser variância, pode ser intervalo de confiança, pode ser erro padrão. E aí, isso precisa ser especificado na legenda do gráfico. Porque não existe uma convenção de qual medida de erro a gente sempre utiliza. Mas, basicamente, então, nós temos o valor médio. E temos uma medida, ou de quantos pontos variam ao redor da média. Ou a medida de incerteza que nós temos em relação ao valor médio. Porque, como nós temos uma amostra, nós não temos a população inteira. Nós precisamos de uma medida de incerteza relacionada à nossa estatística descritiva. No caso, a nossa média. Então, o gráfico de barras é basicamente isso. Valor médio e alguma medida de variação. Ou alguma medida de incerteza. Outro de gráfico muito usado é o boxplot. Ou o gráfico de caixas. Inclusive, no R, por exemplo, se você faz um gráfico de uma variável quantitativa em função de uma variável categórica, ele automaticamente faz o boxplot. Como que a gente interpreta isso? Basicamente, cada linha horizontal representa alguma coisa. Então, essa linha horizontal embaixo é o valor mínimo. A altura mínima das plantas de sombra e a altura mínima das plantas de sol. Depois, nós temos o quantil 25%, a mediana que é quantil 50%, o quantil 75% e o valor máximo. O que significa isso? O que são esses quantis ou percentis? Basicamente, é o seguinte. Imagine que você pega todas as suas plantas ou todos os seus valores de altura e coloca eles em ordem crescente. Então, coloca em ordem crescente um valor atrás do outro. Quantil 25% é a altura que separa os primeiros 25% dos valores dos outros. Ou seja, 25% das nossas plantas têm uma altura menor do que esse quantil 25%. Neste caso aqui, 25% das plantas de sol têm uma altura menor do que 6 centímetros. E 25% das plantas de sombra têm uma altura menor do que 4 ponto alguma coisa de centímetros. Depois, nós temos a mediana. Mediana é a mesma coisa. Você coloca os seus valores em ordem crescente e separa na metade. Então, metade dos valores estará abaixo da mediana e metade estará acima. Neste caso, metade das plantas de sombra têm menos de 5 centímetros, metade têm mais de 5 centímetros. Metade das plantas de sol têm menos de 7 centímetros e meio, metade têm mais. Depois, nós temos quantil 75%, que é 75% dos valores estão abaixo deste número e 25% estão acima. E depois, nós temos o valor máximo, que é o quantil 100%. Ou seja, 100% dos valores são menores ou iguais a esse. Então, o valor mínimo, quantil 25%, mediana, que é o quantil 50%, que divide os valores no meio, metade está acima, metade está abaixo, quantil 75% e valor máximo. Boxplots é isso. E sempre que você vai ver um boxplots, é assim que você interpreta ele. A não ser que tenha alguma coisa na legenda indicando que são outros percentis sendo utilizados. O problema do gráfico de barras e do boxplots é que nós não temos mais os pontos originais. Então, nós temos as estatísticas descritivas, pode ser média e variância, por exemplo. Pode ser mediana, quantitismo, valor mínimo, valor máximo, enfim. Mas nós não temos mais os pontos. E é legal que a gente consiga ver os pontos e não apenas ver estatística descritiva. Então, nós também podemos juntar. Nós podemos ter um boxplot junto com um jitterplot, que à primeira vista parece uma coisa mais complexa, mas é bem simples, na verdade. Tipo, nós temos os pontos e aí nós temos as estatísticas descritivas que o boxplot mostra, que é mediana, quantis, valor mínimo, valor máximo. E aí, para quem gosta de jitter, consegue ver os pontos. Quem gosta de boxplot, consegue ver as coisas que o boxplot mostra. Todo mundo fica feliz. Então, eu gosto bastante de gráficos como esse, porque eu consigo ver simultaneamente todos os pontos e com isso consigo ter uma noção da distribuição dos pontos, se os celulares estão mais concentrados no meio, estão mais espalhados, enfim. E eu também consigo ver as estatísticas descritivas que o boxplot mostra. E este é outro tipo de gráfico que podemos utilizar para fazer comparação entre dois grupos, chamados de beamplots ou de violinplots. Então, tipo gráfico feijau, porque você pode imaginar que isso parecem feijãozinhos. Ou gráfico de violino, porque você pode, talvez, imaginar que isso parecem violino. Talvez você precise tamanho chapado para visualizar isso, mas, enfim. É assim que esses gráficos são conhecidos. Então, como que a gente interpreta isso? Nós temos os pontos, assim como no jitter. Nós temos essa linha no meio, que, no caso, está representando a média, mas poderia também representar a mediana. E nós temos essa coisa meio doida ao redor dos pontos. O que é essa coisa meio doida? Lembra do histograma? Então, temos aqui o histograma. Imagine que a gente traça uma linha suave pelo histograma. Então, agora, nós temos, tipo, um histograma suavizado, que seria uma aproximação da nossa função de distribuição de probabilidades. Lembra da nossa função de distribuição de probabilidades, FDP? Então, essa linha é uma aproximação da nossa distribuição de probabilidades dos dados, que mostra a probabilidade de obter cada valor, ou a frequência com que cada valor é obtido. E o que a gente faz, então? A gente pega esse histograma e a gente gira ele. Então, agora, nós temos o histograma que estava na horizontal, agora ele está na vertical. Depois que a gente gira o histograma, nós fazemos uma imagem espelhada. Tivemos o histograma assim, agora temos o histograma assim, espelhado. E aí, a gente junta os dois para tirar a linha no meio. E teremos, agora, duas linhas suaves representando a distribuição dos nossos valores. E é assim que a gente interpreta o binplot. Então, nós temos a média, nós temos os pontos, e nós temos as linhas representando a função de distribuição de probabilidades. Então, representando quais valores são mais ou menos prováveis de serem observados. Então, aqui nós vemos que para as plantas de sol, maior parte dos valores está concentrada entre 7 e 8. E para as plantas de sombra, existe uma variação maior. Embora a maior parte esteja perto de 4, existe uma variação maior, então os pontos estão menos concentrados perto da média. Beleza? Então, aqui nós temos esses diferentes tipos de gráfico. Histogramas, polímpicos de frequências, jitterplots, boxplots, gráfico de barras, boxplots junto com jitterplots e o binplot. E aí, eu gostaria que você comentasse nos comentários de qual desses gráficos você gostou mais e qual você gostaria de utilizar nos seus trabalhos. Se nós quisermos comparar entre mais de dois grupos, nós podemos fazer a mesma coisa. Então, aqui eu coloquei um boxplot junto com jitter, que é o tipo de gráfico que eu mais gosto. Mas a gente poderia também fazer gráfico de barras, boxplots, jitterplots, binplots, enfim. Histograma também, só que ia ser muitos histogramas empilhados. Talvez seria mais difícil de comparar. E aqui a gente vê que, à medida que o nível de luminosidade aumenta, a altura das nossas plantinhas aumenta. Então, isso é outro conjunto de dados simulados. Eu estou falando em comparação entre grupos, mas eu também poderia falar desses gráficos como vendo a relação entre duas variáveis. No caso, vendo a relação entre uma variável quantitativa e uma variável categórica. No exemplo anterior, eu tenho uma variável quantitativa contínua e uma variável categórica com dois níveis, sombra e sol. Então, eu posso usar gráficos como esses para ver a relação entre uma variável quantitativa e uma variável categórica com dois níveis. Aqui, novamente, eu tenho uma variável resposta quantitativa contínua e uma variável explanatória categórica, só que essa variável explanatória categórica tem mais de dois níveis. Agora, eu tenho cinco níveis. Mas, no princípio, é o mesmo. Então, eu posso fazer um boxplot para cada nível, posso fazer um gráfico de barras para cada nível, jitter, binplots, etc. Então, esses são alguns gráficos que a gente pode usar para ver a relação entre uma variável resposta quantitativa e uma variável explanatória categórica. Se eu tenho duas variáveis quantitativas, então, uma variável resposta quantitativa e uma variável explanatória também quantitativa, normalmente, a gente utiliza gráficos como esse, que é o gráfico de dispersão ou scatterplot, em que nós temos os pontos espalhados. Cada ponto representa uma unidade amostral e nós podemos ver para cada ponto, no caso, o nível de luz no qual a planta estava crescendo e a altura que essa planta atingiu. Então, por exemplo, com esse ponto aqui, ele está crescendo em uma luminosidade em torno de 25% e atingiu uma altura em torno de 10 centímetros. Então, nós vemos que, à medida que a luminosidade aumenta, a altura das plantas tende a aumentar. E luminosidades maiores, as plantas tendem a ser maiores do que luminosidades menores. Mas também existe muito espalhamento, existe muita variação aleatória nesses dados. Então, idealmente, a gente deveria fazer um texto estatístico para ver se essa relação, de fato, existe. Só que, às vezes, nós temos uma variável resposta binária, tipo presença-ausência, e uma variável explanatória quantitativa. Por exemplo, isso aqui são dados reais de um trabalho de mestrado, avaliando se o grau de ameaça de anfíbios está relacionado à altitude máxima em que uma espécie ocorre. Então, cada ponto representa uma espécie de anfíbio. No eixo Y, nós temos se a espécie está ameaçada ou não. Então, os pontos que estão aqui embaixo são espécies não ameaçadas. E os pontos que estão aqui em cima são espécies ameaçadas. E no eixo X, nós temos a altura máxima de ocorrência. Então, assim, a gente tenta ver, basicamente, se nós temos mais pontinhos não ameaçados, por exemplo, em altitudes maiores. Como nós temos muitos pontos sobrepostos, também dá para adicionar um jitter. Então, eu posso colocar um espalhamento aleatório nos meus pontos para assim ver, mais ou menos, quantos pontos, ou seja, quantas espécies, eu tenho em cada altitude. E diferenciar entre espécies ameaçadas e espécies não ameaçadas. Olhando para esse gráfico, eu tenho uma ligeira impressão de que em altitudes mais altas é mais provável que a espécie não esteja ameaçada, o que faz sentido, inclusive, porque a ocupação humana é maior em altitudes mais baixas. Mas, normalmente, para avaliar isso, precisaríamos fazer uma análise estatística. E, para finalizar, em alguns casos, a gente utiliza gráficos de pontos com linhas. Ou poderia também ser um gráfico apenas de linhas, sem os pontos. Quando que a gente utiliza isso? Normalmente, para séries temporais. Então, isso daqui, são dados de deslocamento de um grupo de primatas ao longo de um dia. Então, no eixo X, nós temos o tempo e no eixo Y, nós temos a distância que aquele grupo percorreu entre um registro dele e o registro seguinte. Que isso, em inclusão do movimento, a gente chama de tamanho de passo. Então, nós vemos que, no começo do dia, o deslocamento tendia a ser mais baixo. Então, indivíduos tendiam a percorrer distâncias menores. Depois, teve um período em que eles percorriam distâncias maiores. Talvez, um período em que eles estavam indo de uma área de forrageio para outra. Depois, novamente, um período com deslocamentos mais curtos. E, depois, normalmente, um período de deslocamentos maiores. Talvez, estivesse voltado para a sua área de descanso. Então, neste caso, nós temos linhas para mostrar que um ponto está relacionado ao ponto anterior e ao ponto seguinte. E, assim, nós podemos ver, claramente, que, por exemplo, existe muita variação entre o registro e o registro seguinte. Então, ele podia procurar uma distância bem grande entre dois registros, mas, depois, procurar uma distância bem curta entre os dois registros seguintes. se a gente não tivesse as linhas, ia ser difícil a gente ver essa relação. Então, basicamente, gráfico de linhas a gente usa para séries temporais ou para outras situações em que existe uma ordem nas nossas observações. Então, em que faz sentido você querer saber qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto evento ou qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo pontos. Então, basicamente, isso que eu ia falar para vocês sobre representações gráficas que a gente pode utilizar para ver a relação entre duas variáveis, dá para conhecer em outras formas, essas seriam as mais comuns. Então, tem esses aqui que a gente usa para ver a relação entre uma variável resposta quantitativa e uma variável explanatória categórica que pode ter dois níveis ou mais de dois níveis. Tem o gráfico de dispersão, uns scatter plots que a gente costuma usar para ver a relação entre duas variáveis quantitativas, tanto a resposta quanto a explanatória são quantitativas. Em alguns casos, nós temos uma variável resposta binária e uma variável explanatória quantitativa. E, neste caso, a gente pode usar um gráfico como esse. E, se nós temos séries temporais ou alguma outra coisa em que existe uma ordem nas observações e essa ordem, essa sequência importante, a gente usa um gráfico de linhas ou um gráfico de pontos com linhas. Beleza? E, se nós temos duas variáveis categorias categóricas, existem formas de representar isso graficamente, mas talvez seja mais fácil fazer uma tabela. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje e até a próxima. Tchau, 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 tchau.